E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara o navio pra jogar a rameta no chão Eu sei você que é, ser mulher não esconde Chegou o momento, é agora não vira e faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome É sua hora, é sua hora, é sua hora O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Alô minha parceria, pegadeira Desce, 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 desce Rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Vou mandar, vou mandar, vou mandar Ao mando do solinho, seu popô vai no chão Mais um hit pra bater nesse verão Eu sei você que é, ser mulher não esconde Chegou o momento, é agora não vira e faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome É sua hora, amiga Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, vai O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai Vai, 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 vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Vem por nós que tá gostoso Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é, ser mulher não esconde Chegou o momento, é agora não vira e faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome Léo Santani, pegadeira Mão na cabeça, mão na cabeça O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão O Ebu Quirela Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Que sacanagem Rabeta, 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 rabeta Rabeta do chão, rabeta do chão E sobe o impregnante, Brasil Chegê! Yeah! Tchau! Tchau! Tchau!